A 3.000 anos, um povo misterioso prosperava na Itália. Ricos, elegantes e sofisticados, os etruscos estavam bem à frente de seu tempo. Eles não pareciam ter aquelas inibições sociais com as quais nos preocupamos. Eles adoravam banquetes e festas, beber e dançar. Os etruscos ensinaram os franceses, que na época eram os gauleses, a beber vinho. E diziam que suas mulheres entregavam-se ao amor livremente. Os gregos achavam que havia muita promiscuidade. Suas frotas de supernavios os transformavam em negociantes implacáveis. Eram guerreiros ferozes e sanguinários na batalha. As imagens etruscas presentes nas tumbas são cheias de sacrifícios de sangue. O ouro e a prata fizeram dos etruscos homens ricos. E eles esbanjavam essa riqueza em esportes espetaculares e em obras de arte fabulosas. Seu mundo parecia um paraíso. Mas estava condenado. Os sacerdotes etruscos previram que sua civilização duraria apenas mil anos. E era verdade. Cem anos antes do nascimento de Cristo, esse mundo extraordinário desapareceu. O que aconteceu com essa grande civilização que abriu caminho para o poderoso Império Romano? Onde estão os etruscos agora? Os prazeres do mundo antigo Esta paisagem idílica na Itália Central já foi a terra natal dos antigos etruscos, a Etrúria. Foram eles que drenaram os pântanos e derrubaram as florestas, escavaram canais e construíram estradas, esculpindo a paisagem que os italianos agora chamam de Toscana. As cidades etruscas, no alto das colinas, já dominaram toda esta região. Hoje, há poucas evidências dessas fortalezas etruscas. Elas foram soterradas por 2 mil anos de edificações romanas e medievais. Os romanos são vistos como a maior superpotência do mundo antigo. Contudo, sem os etruscos, Roma não teria existido. Foram eles que puseram Roma no seu caminho para a glória e demarcaram seus limites. Com uma extraordinária habilidade para a engenharia, eles a transformaram de um vilarejo pantanoso numa cidade importante. Quando a Etrúria foi finalmente engolida pelo poderoso Império Romano, Roma absorveu a cultura etrusca e a reclamou para si. Eles foram a primeira alta civilização da Península Itálica. Eles transmitiram aos romanos uma série de aspectos da sua própria cultura e que foram passados adiante pelos romanos por toda a Europa. E em muitos locais sobrevivem até hoje, embora nunca sejam reconhecidos como etruscos. Podemos apontar muitas coisas que influenciaram nossa cultura, que vieram dos etruscos. Até mesmo aquilo que chamamos de numerais romanos, que, na verdade, eram numerais etruscos, copiados pelos romanos dos etruscos e depois herdados por nós. Jamais saberemos o quanto de nós realmente é etrusco. O nosso alfabeto, algumas palavras que usamos, algumas bem importantes como persona, personalidade, nós não teríamos se não fosse pela complexidade da cultura etrusca. O mundo perdido dos etruscos agora é visto como uma das maiores civilizações conhecidas, igual em importância à Antiga Grécia e ao Egito. Sua cultura emergiu há somente 3 mil anos na Itália Central. Os primeiros etruscos viviam em aldeias, em cabanas toscas da Idade do Bronze. Eles exploraram o solo rico da Etrúria, as vastas florestas e os mares férteis, domando o mundo natural à sua volta. Com armas de bronze, eles abriram caminho à força, dominando toda a região. O índice de desenvolvimento era espetacular. Os autores antigos os rotularam de recém-chegados exóticos e alegaram que eram estrangeiros do leste. Para um autor grego ou romano, a ideia era vocês não se parecem conosco, não falam como nós. Vocês não são daqui. De onde vocês vieram? De onde os etruscos vieram ainda permanece um mistério. O que importa é que a cultura etrusca se formou em solo italiano. Não importa de onde eles vieram originalmente, o mesmo se deu com os romanos. A cultura romana se formou aqui, então ela é italiana, embora possa ter vindo de outro lugar. O que intrigava os antigos era o fato de, num espaço de algumas centenas de anos, os etruscos emergirem como a economia de crescimento mais rápido do mundo mediterrâneo. Mas agora não há nenhum mistério sobre a forma como os etruscos ficaram tão ricos. A terra sob seus pés estava cheia de tesouros. Em 1980, o arqueólogo Giovannan de Locampo Reale teve sorte. Sua descoberta revelou a sociedade etrusca no momento exato em que florescia. Começamos examinando o bosque. Era um bosque denso, impenetrável. E vimos algumas pedras. Pedras que deviam ter sido postas ali, porque não eram rochas naturais. Elas eram parecidas. As pedras pertenciam a um muro. Basculhamos em torno e achamos outros muros. O professor havia se deparado com a mais completa cidade etrusca já encontrada. Abandonada de forma misteriosa, sem haver outra construção em cima, ela ficou milagrosamente preservada sob a densa floresta. Durante 20 anos, este local deu aos arqueólogos uma ideia de um mundo antigo. Tratava-se de um grande assentamento, duas vilas imponentes cercadas por um complexo de casas menores. Uma vila em particular constituiu-se numa rica fonte de achados. Foram encontrados pesos de pedras. Eles faziam parte de um tear manual, provavelmente usado pelos escravos da casa para afiar a lã fina para as roupas de inverno. O arqueólogo Stefano Giuntoli caminha por um grande salão de entrada que leva a um aposento, onde fragmentos de um copo de vinho importado da Grécia e outras evidências de uma moradia requintada foram achados. Isto era um salão para banquetes onde homens e mulheres se deleitavam e relaxavam. Devia ser decorado com afrescos suntuosos e objetos preciosos. Os aristocratas etruscos que viviam aqui viviam bem. Esta era uma cidade em desenvolvimento construída ao redor de uma rede de minas de metais preciosos que pertenciam a famílias etruscas ricas. Foi assim que os etruscos enriqueceram tão depressa. Foi aqui que eles literalmente tiraram sua fortuna da terra. Eles tinham depósitos minerais enormes, os maiores depósitos de prata da Europa, depósitos de cobre e provavelmente de estanho e de ferro também. Essa riqueza de materiais e talvez de outras matérias-primas se manifesta através da grande explosão da sociedade etrusca por volta de 700 e 600 a.C. As cidades são construídas e a elite etrusca se torna cada vez mais rica. Essa riqueza, nas mãos de poucas pessoas, gerou uma sociedade extraordinariamente singular. Por toda a Etrúria, as minas bancavam a economia. Enquanto Roma ainda era um grupo de vilarejos, os etruscos injetavam dinheiro na construção de cidades fabulosas no alto das colinas. Até 25 mil pessoas viviam e trabalhavam nessas cidades-estado-independentes, populações enormes para o mundo antigo. Na antiga Etrúria, as senhoras ricas e bem vestidas, acompanhadas por servos, caminhavam pelas ruas pavimentadas da cidade. Havia arquitetura em pedra, pontes, e devia haver um saneamento melhor que o das cidades vizinhas por causa da engenharia. Foi a extraordinária habilidade técnica dos etruscos que viabilizou suas grandes cidades. Como as cidades modernas, elas foram construídas em setores, com água corrente e sistema de esgoto. Sob a atual Orvieto, grandes tanques d'água que foram escavados à mão há 2.500 anos ainda estão intactos. Com a mineração, os etruscos ficaram ricos, mas foram os desenvolvimentos técnicos que impulsionaram a Revolução Industrial. O metal que lhes proporcionou esse grande salto foi o ferro. Com a descoberta do ferro, eles puderam construir ferramentas que viabilizaram a agricultura intensiva, por exemplo, o arado e o machado. E assim, mais terra foi cultivada. As árvores foram cortadas e a terra pôde produzir mais de uma colheita por ano. Eles começaram a produzir ferramentas de ferro para uso doméstico e, sem dúvida, tudo isso gerou uma autêntica revolução cultural. Apenas 500 anos após os etruscos terem emergido no século VI a.C., os chefes daquelas aldeias com cabanas toscas haviam se tornado aristocratas, proprietários de terras e minas. também havia uma nova classe média composta por artesãos, mercadores e comerciantes. Eles viviam na boa vida enquanto seus escravos faziam um trabalho pesado. Os escravos etruscos, embora ainda pertencessem a seus donos, também levavam uma boa vida. Um dos antigos autores gregos menciona alguns desses etruscos são tão ricos que tratam seus escravos como se fossem homens livres. Eles possuem suas próprias casas, roupas boas e dirigem negócios. É um tipo diferente de escravidão difícil de entender no mundo moderno. A rica classe aristocrata gastava seu dinheiro em arte. A arte etrusca ainda é seu legado mais extraordinário. Através dela podemos viajar no tempo. Há muitas cenas diferentes que mostram a vida diária dos etruscos. Vemos as pessoas em banquetes, jantando, dançando, pessoas ouvindo música ou tocando instrumentos musicais e jogando. Vemos pessoas se amando, usando trajes diferentes, roupas diferentes. Seus vizinhos sentiam inveja e zombavam da ostentação vulgar de riqueza dos etruscos. Com certeza os competidores gregos dos etruscos achavam que eles tinham demais e os acusavam de esbanjadores dizendo os etruscos prestam muita atenção ao seu próprio conforto e bem-estar. Sem a arte saberíamos muito pouco sobre o pensamento etrusco e como eles viviam. Há milhares de inscrições etruscas, mas nenhum de seus livros sobreviveu. Dizem que a história é sempre escrita pelos vencedores e até agora a história dos etruscos só foi contada por seus inimigos, os gregos e os romanos. eles diziam que as mulheres etruscas eram permissivas em relação a favores sexuais e tinham relações sexuais com seus escravos. Os gregos os acusavam de fazer sacrifícios humanos e pirataria. Os romanos diziam que os etruscos eram muito supersticiosos, obcecados em tentar prever a vontade de seus deuses. Quanto disso seria verdade? Temos de bancar o detetive e comparar um pequeno indício extraído de um escritor greco-romano com algo que foi escavado. É uma grande tragédia termos perdido a literatura etrusca. Sem dúvida, se tivéssemos alguns de seus livros, isso mudaria completamente nossa visão sobre eles. Nossa visão dos etruscos torna-se bem mais clara através de outro aspecto surpreendente de sua cultura. Eles eram muito religiosos e acreditavam que a boa vida duraria por toda a eternidade. Há 60 anos, arqueólogos italianos descobriram tumbas não violadas no litoral, perto de Tarquínia. Eles usaram sondas sísmicas e periscópios para examinar as tumbas subterrâneas ocultas há milhares de anos. Foi a primeira tentativa séria de explorar os túmulos usando uma tecnologia não invasiva. Uma vez no interior, eles ficaram estarrecidos. Ali estava o tesouro perdido com o qual os arqueólogos sonhavam. Um túnel do tempo para o mundo perdido perfeitamente preservado desse povo extraordinário. Nas tumbas subterrâneas de Tarquínia, os arqueólogos encontraram câmeras inteiras decoradas com afrescos fabulosos. Essas pessoas que adoravam se divertir, celebravam a vida até na morte. Em cores intensas, eles banqueteiam, bebem, dançam e fazem amor. Os etruscos construíram grandes cidades para seus mortos. Cheias de tumbas elaboradas, dispostas em setores com ruas e praças, elas refletiam as cidades dos vivos. Esta necrópole foi construída ao longo da antiga cidade de Cesare. Cada câmara mortuária familiar contém os ataúdes de gerações da nobreza etrusca. Os etruscos acreditavam que deviam a seus ancestrais a boa sorte e o poder. Honrá-los era essencial. As tumbas aqui são casas em miniatura. Relevos em gesso nas paredes exibem cada objeto que o morto poderia necessitar na outra vida. Sabemos, através das pinturas nas tumbas, que um funeral nobre era um evento dramático e colorido, uma espécie de celebração. Os etruscos acreditavam que a morte era um novo começo. A vida foi boa, mas a morte ia ser ainda melhor porque seria desfrutada na companhia dos deuses. A obsessão desse povo com a vida após a morte e seus preparativos para ela nos deu a visão mais clara sobre seu mundo. Quase tudo que sabemos sobre os etruscos foi obtido através dos objetos que vieram das tumbas. Quase tudo que você vê nos museus veio das tumbas aristocratas. As pessoas eram enterradas com coleções elaboradas em cerâmica e bronze e, às vezes, armaduras e armas para os homens. a vida diária e a vida após a morte estavam intimamente ligadas e os objetos na tumba sempre incluíam pratos e coisas relacionadas a beber e a festejar por toda a eternidade. Também haviam sofás onde eles poderiam se reclinar e dormir felizes usando roupas finas e joias ostentando os símbolos de seus status. Nenhuma mulher etrusca de respeito iria ao encontro dos deuses sem pelo menos um espelho de bronze polido. Milhares desses objetos delicados exclusivamente etruscos foram achados nesses túmulos. Originalmente esses espelhos eram brilhantes e refletiam o rosto do indivíduo que usava de um lado e, ao ser virado, havia do outro lado uma superfície côncava ornamentada. Era muito comum usarem um adorno chamado laça. É uma figura particularmente etrusca e há uma representada bem aqui neste espelho. É uma figura feminina nua com asas e carregando um vidro de perfume. É uma espécie de espírito dos adornos que acompanha a senhora na vida após a morte para lhe oferecer perfume durante toda a eternidade. A morte era um estado chamado de animais que significava tornar-se um deus espiritual. Para os etruscos, os ancestrais ainda viviam, mas no céu. Temos a ideia de que eles consideravam a vida após a morte como um lugar maravilhoso. Era ótimo ir para o além. Depois, essas pessoas eram veneradas como os ancestrais. Eram consideradas os próprios deuses. Os etruscos adoravam vários deuses, alguns violentos, outros sábios e amistosos. Eles compartilhavam com os antigos gregos Apolo, Hércules e Perséfone, deuses dos céus. Mas a religião dos etruscos nasceu num momento único e dramático, vinda das entranhas da Terra. Os deuses enviaram um mensageiro chamado Tagis, um menino nascido da Terra com o rosto de uma criança e a sabedoria de um ancião. Ele cantava canções misteriosas que só um nobre chamado Tarkon conseguia entender. Ao serem escritas, elas se tornaram a disciplina etrusca. A disciplina etrusca é o plano completo para a vida de um indivíduo e para a vida de sua cultura que envolvia ensinamentos morais e todas as fórmulas e rituais necessários para permanecer de bem com os deuses. Esses deuses dominavam todos os aspectos da vida e falavam através da natureza. Cada animal, cada árvore e até mesmo o vento carregavam uma mensagem dos deuses. O voo dos pássaros era especialmente importante. A altura em que voavam e a direção de onde vinham era um presságio de sucesso ou desastre. Os sacerdotes etruscos, os professores e os intérpretes eram os membros mais poderosos da sociedade. Eles ensinavam que tudo no mundo estava dividido de acordo com a lei sagrada e somente eles poderiam decodificar a mensagem dos deuses. Um sacerdote etrusco quando se preparava para ler a vontade dos deuses, marcava os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste e depois observava o que acontecia no céu. O quadrante do céu, o setor onde aparecesse uma ave, um raio ou qualquer outra coisa, lhe diria qual deus era responsável por aquilo. os deuses enviavam suas mensagens mais urgentes através de trovões e raios. Um manual secreto que só os sacerdotes possuíam explicava o significado das tempestades elétricas. Chamado de calendário brontoscópico, é um dos poucos textos etruscos que sobreviveram. É um documento completo para todos os dias do ano. Funciona perfeitamente. Se trovejar, você procura aquela data no livro. Muitas das mensagens nos parecem bem tediosas. Se trovejar hoje, a colheita de cevada será boa. E outras são bem racistas. No dia 19 de agosto, por exemplo, se trovejar, as mulheres e os escravos terão coragem de cometer assassinatos. Os etruscos não se arriscavam a tomar decisões sem antes consultar os sacerdotes para que lessem os presságios e previssem o que os deuses podiam achar. Eles eram considerados muito supersticiosos e os romanos diziam que eram o povo mais supersticioso de todos porque eles eram realmente obcecados por entender a vontade dos deuses. Esta era uma preocupação muito especial dos etruscos, saber o que os deuses queriam, o que os deuses pensavam. Se ficariam zangados, qual vai ser o resultado se eu irritar os deuses? Os viajantes antigos que conheceram os etruscos ficavam fascinados com sua religião e assombrados com a habilidade dos sacerdotes em prever o futuro. Os romanos chegaram a empregar sacerdotes etruscos como conselheiros. O sacrifício ritualizado de sangue era um elemento essencial no repertório de um sacerdote. Mensagens celestiais eram lidas nas entranhas de animais recém-abatidos. O fígado era considerado um órgão que tinha o poder de transmitir mensagens dos deuses. A arte de prever através da interpretação do fígado era tão desenvolvida quanto a leitura dos céus. Os sacerdotes analisavam os fígados adivinhando através de marcas ou manchas a escrita dos deuses. Este modelo de fígado foi encontrado no túmulo de um sacerdote. Provavelmente foi usado para ensinar os novos sacerdotes a interpretar a vontade dos deuses. Linhas-limites separam as esferas de cada divindade dizendo ao sacerdote quem está falando. As leituras e as previsões aconteciam nos templos etruscos que dominavam a paisagem. Este templo era o centro de comando. Daqui, os sacerdotes examinavam os céus, executavam os sacrifícios e depois traduziam a vontade dos deuses para cada aspecto da vida, grande ou pequeno. A elite etrusca era uma espécie de teocracia. Eles eram sacerdotes, tiranos, que controlavam a população através da religião. Essa espécie de centro cerimonial ficava no coração do poder etrusco, da cultura etrusca. Em época de crise, fome, doença ou guerra, os sacerdotes podiam até exigir o sacrifício máximo. Uma vida humana. O sacrifício humano era uma possibilidade, mas não há prova concreta ainda. Porém, as imagens etruscas, as imagens das tumbas estão repletas de sacrifícios de sangue. O sacrifício de prisioneiros, esse tipo de coisa. Talvez ocorresse um sacrifício humano pelo menos de vez em quando. Os gregos acusavam os etruscos de serem tiranos e piratas. Sabemos, através de seus relatos, que eram guerreiros cruéis e massacravam centenas de prisioneiros. os etruscos estavam constantemente em guerra com seus rivais de negócios. Porém, novas descobertas perto do litoral da Itália provam que eles eram os mais cobiçados parceiros comerciais de toda a região. Os etruscos logo se tornaram a força comercial mais poderosa do Mediterrâneo. Eles tinham a matéria-prima que todos queriam, metais raros. primeiro eles foram cortejados pelos fenícios do leste. Depois chegaram os gregos. Eles tinham os depósitos de minerais que os gregos queriam e os gregos vieram do leste se aproximando ao máximo dos etruscos. Eles os atraíam como um ímã. No século oitavo antes de Cristo os comerciantes da Grécia se uniram a outros do leste criando um entreposto comercial na ilha de Pitecusai. convinha aos etruscos manter seus parceiros comerciais avastados. Os etruscos eram fortes tanto na terra quanto no mar. Sua grandeza lhes dava poder. Eles impediram os gregos de se instalar em território etrusco o que revela algo sobre sua força militar. Deixavam claro que negociariam com você mas não lhe dariam sua preciosa terra. Os metais atraíram os gregos a Pitecusai mas o comércio não era unilateral. Os etruscos adoravam tudo que era novo e exótico. Em troca dos recursos naturais da Itália os etruscos recebiam uma riqueza de produtos alimentares vinho azeite de oliva que eles logo aprenderam a cultivar e a produzir. Os etruscos gostaram do negócio de cultivar uvas e beber vinho em grande escala. originalmente uma ideia grega em pouco tempo eles faziam um vinho melhor e exportavam tonéis dele para a França. Pode-se dizer que os etruscos ensinaram os franceses que na época eram os gaulenses a beber vinho. Escavações feitas em La Ciota perto de Nice no sul da França desenterraram um forte etrusco com uma rede de depósitos capazes de guardar grandes carregamentos de vinho. Os comerciantes etruscos transformaram o negócio de exportar vinho por mar numa verdadeira arte. Eles apresentaram aos franceses um modo de vida inteiramente novo. Hoje podemos ver como era importante o comércio de vinho. Um navio encontrado ao largo da costa francesa permaneceu enterrado na lama por 2.500 anos. Este cargueiro levava 30 toneladas de vinho. Como e por que este navio afundou é um mistério. Pode ter sido mau tempo, mas estes mares eram famosos por causa dos piratas e um navio carregado era um alvo fácil. Os etruscos tiveram uma solução engenhosa. A estratégia mais segura para qualquer navio de carga era a velocidade. Os engenheiros etruscos projetaram um navio que podia superar qualquer embarcação construída pelos rivais. Seu novo design revolucionou a construção naval. ele era único. O que os destacava de seus competidores gregos era o tipo de mastro. Eles usavam uma vela mestre gigante, um tipo de vela quadrada, mas acrescentaram outro mastro com vela na frente que permitia uma navegação mais rápida e talvez manobras melhores no mar profundo. Com o tempo, os cargueiros etruscos foram adotados pelos romanos, estabelecendo padrão para os navios modernos. Passados para trás na corrida pelo domínio das rotas comerciais marítimas, os gregos menosprezaram o conhecimento dos etruscos. Os gregos tinham interesse em classificar os etruscos como os bárbaros, como piratas, quando na verdade os etruscos faziam exatamente o que os gregos também faziam. Os etruscos e os gregos continuaram a negociar sem ligar para as opiniões mútuas. Nenhuma casa rica na Etrúria era completa sem a bela cerâmica ornamental feita pelos gregos. Aliás, foram achados tantos vasos gregos na Etrúria que foram considerados como sendo etruscos. No centro de comércio em Putecusa não se comercializava apenas objetos de luxo, também se trocava ideias. Uma grande nova ideia foi o alfabeto. Os etruscos foram dos primeiros povos da Itália a adquirir o alfabeto. Eles o receberam de colonizadores gregos. A língua em si é uma questão separada. O alfabeto na qual foi escrita foi emprestado dos gregos pelos etruscos e imediatamente modificado por sons que eles conseguiam produzir e os gregos não e vice-versa. E esse alfabeto fez parte do legado que eles transmitiram aos romanos. Depois, os comerciantes etruscos descobriram um paraíso incrível a leste do Mediterrâneo e da terra da Assíria. Os artistas locais ficaram inspirados e introduziram os novos designs na sua própria arte. Os leões não pertencem à Itália, mas foram definitivamente adotados pelos etruscos. eles são consumidores recebendo todos esses produtos, mas da noite para o dia seus próprios artistas os integram a um estilo crescente de arte nativa. Os etruscos absorviam as ideias artísticas de fora e rapidamente as superavam. Agora, essas obras de arte funcionam como registro da sociedade etrusca. Eles absorveram muitos elementos culturais dos gregos e um dos mais comuns foi o esporte. nas pinturas das tumbas vemos que eles tinham competições esportivas muito similares às dos gregos. Havia lançamento de disco, de dardo, boxe, luta livre. Os etruscos participavam desses jogos, de alguns deles só por divertimento. Mas eles também disputavam competições físicas mais violentas que envolviam homem contra animais e homem contra homem. eles desenvolveram o ritual sangrento do combate entre gladiadores e o introduziram em Roma. No leste, eles se depararam com a última moda em transporte veloz, a biga. Foram os etruscos que inventaram o esporte eletrizante de corrida de bigas e construíram um novo estádio para isso em Roma, os Circus Maximus. originalmente feitas para os nobres na Oculenta Itrúria, logo todos estavam se deslocando em bigas. Coisas que eram prerrogativas do rei no Oriente Próximo agora assumem conotações mais gerais. E o banquete é talvez o mais conhecido desses costumes, do qual um grande rei do Oriente Próximo declinaria para brindar com seus guerreiros, mas agora cada guerreiro da cidade etrusca espera se juntar ao banquete cívico. Os etruscos apreciavam os banquetes originais e diferentes. Eles inventaram os banquetes mistos, onde as mulheres bebiam vinho e se deitavam ao lado de homens. Esta mistura pública dos sexos horrorizava seus vizinhos e não era a única coisa sobre as mulheres etruscas que chocava os gregos e romanos. Para seus vizinhos, as mulheres etruscas eram extremamente liberais. Um viajante grego que escreveu no século IV a.C. descreveu seus hábitos. As mulheres etruscas jantam com qualquer homem que esteja presente. Os etruscos compartilham as suas mulheres. Não é vergonha para elas serem vistas em experiências sexuais. Elas se exercitam nuas, expondo seus corpos aos homens. Eles criam seus filhos que nascem sem saber quem é o pai. O quanto disso é verdade? As mulheres andavam livremente na sociedade etrusca. Eram vistas em festas, deitadas com seus maridos, apreciando o gole de vinho, dançando e vivendo uma vida realmente muito mais liberada que a de suas irmãs em Roma ou Atenas. As mulheres etruscas realmente apreciavam a vida social e os banquetes, o passatempo favorito dos etruscos tanto quanto os homens. Sabemos que algumas mulheres possuíam seus próprios recipientes para usar em banquetes e pelo menos em duas tumbas havia duas grandes coias de vinho com inscrições dizendo que pertenciam a mulheres. As mulheres romanas eram proibidas de beber vinho sob pena de morte. As mulheres etruscas bebiam, mas será que acreditavam no amor livre? Há uma referência aos etruscos feita pelo historiador grego Theoponkos. Ele estava acostumado ao simpósio que tinha apenas homens e prostitutas e a ideia de que as mulheres se deitassem com seus maridos nos banquetes o deixava chocado. Ele considerava essas mulheres prostitutas. Os gregos provavelmente viram imagens de mulheres comendo ao lado de seus maridos e pensaram numa orgia. Mas não há provas. Esse é o tipo de coisa que os inimigos dizem de você. Não há dúvida de que as mulheres etruscas comparadas com as gregas e as romanas eram extraordinariamente livres. Mas isso em parte porque suas irmãs na Grécia e em Roma eram simplesmente um objeto do homem, sua propriedade e não tinham nenhum direito. as mulheres gregas se mantinham nos seus aposentos fiando, tecendo, fazendo coisas femininas. As mulheres romanas tradicionalmente não tinham permissão de participar da vida pública. As mulheres na Itrúria, pelo menos as aristocratas, possuíam sua própria riqueza. Elas tinham muito mais liberdade que as mulheres gregas e romanas. As mulheres etruscas eram independentes. podiam ter o próprio dinheiro e até propriedades. As mulheres romanas nem mesmo tinham um nome próprio. Se você fosse filha de Túlio, você seria Túlia e se houvessem três filhas, haveria Túlia primeira, segunda e terceira. Já as mulheres etruscas tinham seu próprio nome. O fato é que as mulheres etruscas, além de livres, também eram educadas. Quando os espelhos de prata e bronze encontrados nas tumbas das mulheres foram limpos e examinados, eles provaram que elas podiam ler e escrever. Eles tinham inscrições e as mulheres conseguiam lê-las. Não haveria sentido em escrever esses nomes de personagens mitológicos gregos se você não os conhecesse. Então, todas as mulheres aristocratas eram muito cultas. As mulheres etruscas levavam seus adorados espelhos ornamentados para a vida após a morte, assim como fez Seyante, uma mulher nobre que viveu no século terceiro antes de Cristo. Agora, no Museu Britânico, seu sarcófago imponente, achado na sua própria tumba, sugere que ela era muito rica e muito importante. Quando seu rosto foi reconstruído cientificamente, descobriu-se que a imagem em sua tumba possuía uma semelhança apurada. Isso mostra que os etruscos estavam bem à frente dos romanos e dos gregos. Este é o primeiro retrato comprovado da Antiguidade Clássica. Mas havia uma discrepância estranha. Embora devesse ter 50 anos quando morreu, o artista a retratou como uma mulher bem mais jovem. Talvez ele a tenha conhecido. Ou será que esta rica mulher encomendou a efígie para seu ataúde anos antes de sua morte? Quando seu esqueleto foi exposto e radiografado, houve outra revelação que certamente deve ter assombrado dos gregos. Uma das coisas mais notáveis sobre Seiyante era o fato de ser uma amazona. E esta é a única evidência que temos sobre mulheres etruscas montando a cavalo. Nós sabemos que ela cavalgava devido à forte musculatura que tinha em certas partes do esqueleto, como as coxas e a parte de baixo das costas. Ela passou boa parte da vida cavalgando e não confinada aos aposentos das mulheres, assim como as gregas e as romanas. Mas até que ponto ia essa liberdade? E as acusações de que as mulheres etruscas gostavam do amor livre, mantinham relações com escravos e de que nenhuma criança etrusca sabia quem era o pai? A sociedade etrusca era aristocrata e a unidade da sociedade era formada pelo casal. O casal aparece repetidamente durante os mil anos da história etrusca, do começo ao fim. As efígies sentimentais nos ataúdes etruscos de maridos e esposas se abraçando por toda a eternidade falam por si próprias. Imagens em objetos nas tumbas, na cerâmica e nos afrescos celebram o casal. Será que os etruscos, que gastavam tanto dinheiro e energia honrando seus ancestrais, não se importariam em saber quem era o pai de seus filhos? Isso não foi comprovado pelos indícios arqueológicos. Todas as pessoas comemoravam fazendo uma oferenda aos deuses em suas tumbas ou sarcófagos e identificavam seus nomes e depois davam os nomes dos pais. Então, o que houve com os etruscos? Um povo que parecia tão equilibrado, confiante e liberal, estariam eles tão entretidos em se divertir que foram pegos de surpresa por seus inimigos ou surgiu uma nova ameaça? O reinado triunfante dos etruscos chegou ao fim após mil anos. Dizem que eles eram tão obcecados com a busca do prazer que não perceberam uma nova ameaça, não de fora, mas de seus vizinhos. não há dúvida de que eram muito bem organizados guerreiros soberbos e politicamente ativos. No século oitavo antes de Cristo, no alvorecer da história romana, os sacerdotes etruscos decretaram seus limites. O censo comercial etrusco estabeleceu a cidade de Roma como um centro mediterrâneo para o comércio e os negócios. No século sétimo, a dinastia etrusca dos Tarquíneos dominou Roma. Pelo menos dois, talvez três dos primeiros reis romanos são etruscos. Foi só mais tarde que os romanos assumiram militarmente e eles, então, conquistaram os etruscos. No século quinto antes de Cristo, os romanos expulsaram os soberanos etruscos e adotaram muita coisa de sua cultura, mas agora, com a expansão da cidade de Roma, eles os viam como rivais. Roma queria as riquezas da Etrúria para si. O período em que Roma reconhece que precisa, quer e vai assumir a Etrúria chega quando eles percebem que há uma grande população urbana que não consegue produzir sua própria comida e que precisa ser alimentada. Eles começam a cobiçar as terras cultiváveis do interior da Etrúria. Dizem que o fim dos etruscos foi uma profecia que se concretizou. Uma antiga lenda previa que a civilização etrusca duraria apenas mil anos. A previsão estranhamente se confirmou. Será que os etruscos, tão supersticiosos, se amedrontaram e sucumbiram ao que julgavam ser seu destino? Dizem que por volta de 44 a.C., um cometa foi visto e aquilo marcou o começo da última era dos etruscos. Foi quando surgiu Júlio César e o Império Romano se estabeleceu. Isso tem sido usado para explicar por que nos últimos 200 anos eles se mostraram tão passivos. Eles parecem não resistir aos romanos como era de se esperar. Parecem não se importar por estarem sendo assimilados e conquistados. Mas não houve nada místico sobre o colapso dos etruscos. As guerras comerciais contínuas contra os gregos impuseram seu preço. Em seguida, os exércitos dos gauleses atacaram as cidades etruscas. Impelidos pela fome, eles fugiram para a Itália atrás de comida e terra fértil. Os etruscos suportaram o primeiro impacto bem antes de os gauleses chegarem a Roma. e a ocuparem brevemente. E durante muitos anos do final do século quinto até o quarto, eles combateram os exércitos gauleses. Defender a Itrúria das hordas de gauleses invasores esgotou os etruscos. Depois, os romanos começaram a tomar as cidades enfraquecidas uma a uma. A primeira foi a cidade de Vei, mais perto de Roma. O segredo do sucesso dos romanos foi o fato de serem unidos. Os etruscos, com suas cidades e estado independentes, às vezes em guerra umas com as outras, não eram. Elas nunca se uniram tempo suficiente para enfrentar Roma conjuntamente. E assim, Roma as conquistou. Quando uma cidade era enfraquecida pelos gauleses, Roma se aproveitava. E talvez, este seja o segredo que explica a derrota dos etruscos. Algumas cidades ficaram sob cerco durante anos. Outras caíram quase sem lutar. Em dois séculos, a Etrúlia era mais uma parte do grande Império Romano. Gradualmente, as pessoas deixaram de falar ou escrever em etrusco. Todos falavam a língua dos conquistadores, latim. As pessoas realmente pararam de falar etrusco por volta do século I antes de Cristo. E foi quando o povo etrusco chegou ao fim, deixou de ser uma entidade. Quando a língua morreu, morreu também a literatura. Os escritores antigos citam a riqueza da música e da arte etrusca, sua poesia, peças e histórias. Só restaram vestígios nas inscrições. O que aconteceu? Não havia necessidade nem interesse por parte dos romanos em conservar os textos etruscos, exceto os religiosos, e então simplesmente desapareceram. E quanto ao povo? Muitos etruscos foram mortos, mas nem todos. Os aristocratas se misturaram à sociedade romana, um lampejo de cor exótica entre a elite. Nos bastidores, eles ainda influenciavam o novo império. O que houve com os etruscos é que muitos deles se tornaram romanos. Muitos da aristocracia etruscas se mudaram para Roma e se tornaram parte da elite romana. Estudos recentes analisaram os nomes dos senadores do Senado Romano no século I antes de Cristo. E muitos deles eram de famílias etruscas. Diante da situação, eles deixaram que Roma assumisse o controle da cidade. Começaram a preparar seus filhos para ir para Roma e se tornar senador. E assim, eles poderiam ajudar a família através dos votos no Senado. A luta dos arqueólogos para iluminar o mundo fabuloso dos etruscos nunca terminará. Embora vivessem há milhares de anos, eles chegaram ao mundo moderno de uma forma bem direta. Sua história é envolvente, sua atitude em relação à vida intrigante. O espírito dos etruscos ainda vive na Itália. Às vezes, quando a luz do entardecer ilumina o rosto dos moradores da Toscana, nós voltamos à Intrúria, o lar do povo perdido da Itália. Os etruscos. Versão brasileira DPN Santos do persons do NOT do